Tenho certeza que precisamos sim de mais reforços. Se você acha que quem está dizendo isso sou eu, você está muito enganado, meu amigo. Quem falou isso foi o técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, em uma entrevista hoje ao Seleção Esporte TV. E além de deixar bem claro que o Vasco precisa de mais reforços, confirmou que ele, junto do diretor esportivo Paulo Brax e do diretor técnico Abel Braga, estão no mercado atrás de mais contratações. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Mas além dessa notícia, que é de fato boa, em saber que mesmo diante de um momento bom hoje do Vasco, o Vasco segue no mercado procurando melhorar ainda mais o seu elenco, temos ótimas novidades. Pois se na parte da manhã tivemos a confirmação, o anúncio oficial do Andrei, na parte da tarde a regularização do atleta, agora há pouco, minutos antes de sentar aqui e iniciar a gravação, tivemos a confirmação que o zagueiro argentino Manuel Capasso também estará regularizado, ou aliás, também está regularizado, estará à disposição do técnico Maurício Barbieri para essa partida do próximo domingo. Então eu chego aqui à frente e falo, alô, urubu, pode esperar, porque a tua hora vai chegar. A gente vai falar sobre isso até porque o próprio técnico do Vasco, Maurício Barbieri, também, durante a entrevista ao Seleção Esporte TV, falou sobre esse clássico importantíssimo do próximo domingo contra o nosso maior rival. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas, ó, a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti, muito prazer, e esse é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno. Então, olha só, se você é Vasco e ainda não é inscrito no canal, tem alguma coisa muito errada aí nessa história e sabe como você soluciona? Vou te contar um segredinho aqui. É só você vir aqui embaixo e se inscrever no canal, que aí rapidinho vai ficar tudo certo. A gente quer muito, de verdade, agora, chegar à marca aí dos 90 mil inscritos. Ajude o Vascaíno que está aqui pedindo caridosamente essa sua ajuda. só você apertar nesse botãozinho e inscrever-se para a gente chegar nessa meta histórica, realmente uma meta muito importante pessoal minha, dos 90 mil inscritos. É muita gente aí junto conosco. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, porque isso é fundamental para a divulgação desse vídeo. E só com notícia boa, é claro, você não pode deixar de deixar o like e também deixa aí aqui embaixo o seu sininho de notificação ativado e a sua opinião se Manoel Capasso e Andrei deveriam ser titulares nessa partida já do próximo domingo. Se você fosse Maurício Barbieri, colocaria Manoel Capasso no lugar do Miranda e o Andrei no lugar ali do Rodrigo? Coloca a sua opinião aí embaixo. Porém, vamos que vamos, né? Sem muita enrolação falar logo de Vasco, porque tem muita novidade importante aqui para trazer a vocês. A primeira sobre Andrei Santos, pela parte da manhã, por volta ali das 10h30, o Vasco anunciou oficialmente a contratação do jogador. O atleta chega por empréstimo até o dia 1º de julho desse ano. Você já fica algum turno aí de 4 meses vestindo a camisa do Vasco e em maio ele viajará para a Indonésia para disputar o Mundial Sub-20. Já antecipo o seu posicionamento, a sua opinião. Vi muita gente questionando, poxa, será que vale a pena contratar o Andrei? O atleta vem, fica pouco tempo e vai embora para o Chelsea? Será que realmente foi uma boa a contratação para o Vasco? E eu vou dar a minha opinião, eu quero saber a sua e você vai deixar aqui nos comentários. Minha opinião é a seguinte, o Vasco não pagará nada pelo Andrei. O Vasco não pagou pela sua chegada, é um jogador que vem de graça por empréstimo e o Vasco não pagará o seu salário. O Chelsea vai arcar 100% do salário do jogador. Ou seja, é um atleta de graça. O Vasco não vai perder dinheiro, o Vasco só tem a ganhar, tecnicamente e taticamente, por ter hoje um dos melhores jogadores de sua posição, não apenas do Brasil, mas como do mundo. O Andrei saiu do sul-americano sub-20, considerado craque, o capitão da seleção brasileira e a grande promessa do Mundial. Esse é o Andrei Santos hoje. O Vasco só ganha com ele dentro de campo. É claro, é pouca partida. Realmente é claro, o Andrei pode fazer falta no segundo semestre, mas o Vasco com ele aqui, só ganha e não perde nada. Nem no quesito financeiro, que seria algo que poderia pesar aí para a sua chegada, já que o próprio Chelsea arcará com 100% dos seus direitos aí, do seu salário, dos seus direitos não, com relação aí ao seu salário. Lembrando, o atleta já está regularizado. O nome do Andrei apareceu hoje no BID da CBF e já consta também o nome dele sem nenhuma pendência no site da Fergie. Ou seja, para o próximo domingo, ele já está à disposição do técnico Maurício Barbieri. Será relacionado ou não, meus amigos? Isso está na mão do treinador, mas já está à disposição. Eu não sei, pois o Andrei ficou esse tempo todo sem treinar, viajou para Londres, voltou para o Brasil, aguardou no Rio de Janeiro uma definição sobre a sua carreira e, é claro, não treinou durante esse período. Ele treinou hoje, quarta, treinará amanhã, treinou hoje, quinta, treinará amanhã, sexta e sábado. Não sei se com apenas três dias de treinamento ele já está preparado para jogar com a camisa do Vasco nesse próximo domingo. Isso está nas mãos do Maurício Barbieri. Veremos o que o treinador vai optar sobre o Andrei Santos. Outra informação também muito boa e que finalmente aconteceu, a chegada do Manuel Capasso, gringo de fato, bidô, bidô, perdão, ele apareceu aí no vídeo da CBF nessa noite de hoje, ou seja, a documentação que estava pendente tanto da AFA quanto também por parte do Atlético Tucumã, chegou, o jogador está regularizado e já pode treinar com a camisa do Vasco da Gama nesse clássico do próximo domingo contra o Flamengo. E olha, vou dar a minha opinião aqui sobre o Manuel Capasso. O Manuel Capasso foi anunciado oficialmente no Vasco no sábado retrasado, então já faz mais de uma semana que ele treina com o elenco. Completando o domingo, vai fazer duas semanas que o Manuel Capasso está junto com o elenco principal. Gente, o Manuel Capasso chegou por 9 milhões de reais. O Manuel Capasso foi considerado um dos grandes craques da sua posição no Campeonato Argentino do ano passado. Acredito eu e tenho quase certeza que ele vai ser o titular desse próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Não vou cravar, né? Até porque o Miranda é o jogador que vem atuando ao lado do Léo Pelé desde o início da temporada. É um clássico. Realmente mudar pode dar algum problema. Os dois já estão muito entrosados, mas o Manuel Capasso é um grande jogador. Sabe muito de Vasco. Estou presente tanto no Vasco Fluminense quanto também no Vasco Botafogo nas arquibancadas. Já sabe como é o clima de um clássico aqui no Rio de Janeiro. E não se engane se o Manuel Capasso já aparecer como titular nesse clássico do próximo domingo. Se você fosse aí, né? Claro, Maurício Barbieri. Você colocaria o Manuel Capasso nesse fogo? Já deixaria ele para ser o titular do sistema defensivo do Vasco no próximo domingo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É importante falar também sobre esse clássico, né? Algumas informações muito importantes para trazer a vocês. O que acontece, torcedor vascaíno? Tivemos a informação que até o momento mais 54 mil ingressos já foram vendidos para Vasco e Flamengo. Ainda há ingressos disponíveis aí para o setor Leste Inferior, Leste Superior, Maracanã Mais e também o setor Sul destinado à torcida do Vasco. Nesse momento, apenas o setor norte, que é o setor da torcida do Flamengo, foi esgotado. A previsão, de fato, é de casa cheia podendo aí chegar a 70 mil presentes. Segundo informações aí que tivemos, a carga máxima de ingressos é 70 mil, porém apenas 60 sendo comercializados e os outros restantes 10 mil de gratuidade. Ou seja, 54 mil ingressos já foram ali vendidos, distribuídos, porém até o momento ainda restam 8 mil ingressos de comercialização. Ainda tem as gratuidades, etc. Minha expectativa é que realmente tudo venha a ser esgotado e venha a ser uma linda festa no Maracanã nesse próximo domingo nas arquibancadas do estádio Mário Filho. Alô, torcida vascaína, vamos embora lotar o Maracanã e fazer uma linda festa para apoiar o gigante da colina em busca de mais uma vitória. É um jogo importantíssimo, um jogo, na minha opinião, inclusive fundamental, fundamental para o Vasco que precisa vencer o rival, é uma final para o Vasco da Gama. A gente há muito tempo não entra contra o Flamengo com essa expectativa de uma vitória, essa é a grande realidade. Hoje o Vasco não entra como favorito, mas entra com chances reais de conquistar uma vitória em cima do nosso maior rival e para o lado de lá a pressão é grande. Inclusive, a gente vai trazer mais detalhes nos próximos vídeos, mas a informação que eu tenho é se perder para o Vasco mudanças duras irão acontecer. Pode perder final, mas o que não pode é perder para o Vasco da Gama. Então, é o que eu falei e venho falando nos meus últimos vídeos. Domingo é assim, é vencer o Flamengo e fechar o caixão deles e deixar a bomba estourar lá na Gávea. Quem falou, é claro, sobre esse clássico foi o técnico Maurício Barbieri, pois como deixamos bem claro, houve uma entrevista ao programa Seleção Esporte TV nessa tarde de hoje e o Maurício Barbieri fez questão de falar sobre esse clássico do próximo domingo. Então, fala daí Maurício, qual a expectativa, a sua expectativa de enfrentar o Flamengo nesse clássico dos milhões no Maraca Lotar? Em relação a sua pergunta, esquecendo todo esse contexto histórico que sempre é difícil esquecer e deixar de lado todo esse ambiente que toma conta de um jogo desse tamanho, eu acho que para o Vasco é oportunidade de enfrentar um grande adversário, de um adversário de nível, que independente de momento, de qualquer circunstância momentânea aí, é uma equipe de altíssimo nível com excelentes jogadores e tem uma oportunidade que a gente tem de enfrentar um grande adversário e ver como é que a gente vai se comportar, como que a gente consegue se portar perante um adversário desse nível. Eu acho que são contextos e realidades diferentes, agora o desejo de fazer um grande jogo, de vencer, essa pressão positiva pelo resultado, a gente também tem, a gente quer no domingo fazer um grande jogo, quer derrotar o Flamengo, enfim, quer sair com uma grande vitória, então, essa pressão que nós mesmos nos colocamos, ela também é uma pressão sadia e positiva. Eu acho que talvez, pelo momento e pelas circunstâncias, exista do outro lado uma pressão pelo resultado e tal, mas que assim que começa o jogo, até pela maturidade que os jogadores do lado de lá têm, o treinador e todo mundo, acaba ficando do lado de fora e o jogo acontece normalmente. Se eu responder de forma simples e objetiva, porque para mim é importante considerar todo o contexto, né? Eu preciso fazer uma avaliação da equipe do Flamengo e entender os pontos fortes e por isso eu posso até falar é uma equipe que tem uma capacidade de decisão muito grande, tem um grande número de jogadores com capacidade de fazer a diferença e decidir e ao mesmo tempo a gente precisa tentar respeitar a identidade que a gente veio construindo contra um adversário desse nível. Então a ideia é encontrar um equilíbrio, que a gente consiga manter a nossa identidade, que a gente consiga continuar sendo uma equipe intensa, uma equipe agressiva, que vai buscar o gol quando tiver a bola, mas que sem dúvida nenhuma a gente tem que ter cuidados para tentar minimizar ou atenuar os pontos fortes do Flamengo. Então eu não consigo te dar uma resposta objetiva, vamos jogar assim ou assado, a ideia é que a gente encontre um equilíbrio para fazer um grande jogo, para fazer frente ao Flamengo e buscar a vitória. E aí, você concorda com as palavras do Barbieri? Inclusive ele durante a entrevista deixou bem claro do fator emocional, até porque o Flamengo vem de duas derrotas em final, o Flamengo vem de um vexame no Mundial de Clubs, esse fator emocional pesa, o Flamengo vai entrar com uma responsabilidade grande, conseguir a vitória, pressionado pelo seu torcedor que realmente foi vice na terça-feira, então a torcida do Flamengo espera uma vitória contra o Vasco da Gama e uma derrota vai sim realmente jogar ali um temperinho nesse problema, nessa crise que vem sendo instalada no rival. E além disso, outro fator importantíssimo que foi pontuado durante essa entrevista do técnico Maurício Barbieri foi a questão de reforços, contratações. O Vasco segue ativo no mercado, ainda há uma dúvida sobre quais posições irão chegar. Pois uma das grandes prioridades era a posição de volante, mas agora com o André e com a retorna do Marlon Gomes da seleção brasileira sub-20, o Vasco tem vários jogadores na posição. Contratou o De Luca, Rodrigo Hoje é um atleta que vem demonstrando ter muita qualidade, o Cauã Barros que chegou aí das categorias de base também, está conseguindo ir muito bem quando é necessário, então o Vasco está com muitos atletas para a posição. Fica o questionamento, será que vale a pena contratar um jogador agora, ou espera o segundo semestre assim que o André sair e trazer uma peça de reposição? Outra posição que na minha opinião é muito essencial, uma ponta esquerda, o Vasco precisa contratar o ponto esquerda, o Eric Marcuse é um grande jogador, mas a gente sabe que não está pronto, não está maduro ainda para ser o titular do sistema ofensivo do Vasco, um camisa 10, há necessidade de contratar um camisa 10 ou dá para ir com o Alex Teixeira até o final do ano? Fica esses questionamentos, mas o Maurício Barbieri fez questão de responder essa grande dúvida, o Vasco vai contratar? o Vasco vai se reforçar? Fala daí, professor. Eu não vou falar em porcentagem, porque acho que é um pouquinho complicado, mas vou responder de forma objetiva a sua pergunta, eu tenho certeza que a gente precisa sim de mais reforços, a gente está trabalhando nesse sentido, eu respondi isso em outras oportunidades, a gente não considera o elenco fechado, a gente considera que ainda está em processo de formação de elenco, a gente tem falado muito da formação de uma identidade, de um modelo de jogo e é claro que as duas coisas caminham juntas, mas fazendo uma separação, vamos dizer assim, didática, a gente ainda não completou essa fase de formação de elenco, a gente vem com esse elenco construindo uma forma de jogar, construindo uma maneira, um modelo e tentando consolidar isso ao longo dos jogos, mas a gente entende sim e eu posso falar isso com a maior tranquilidade porque é um pensamento que é meu, que é do Paulo, que é do Abelde, a gente entende que precisa sim de mais algumas peças, de mais gente para reforçar esse elenco e a gente está trabalhando nesse sentido, é uma alegria, é uma felicidade poder ter o retorno do Andrei nesse momento, porque é um jogador de um potencial e de um talento enorme, então ele vem ajudar a gente nesse sentido, mas a gente já sabe que tem aí a princípio um prazo de validade, vamos dizer assim, para a gente poder contar com ele, então a gente também precisa se preparar para essa eventual saída, assim como para a chegada de outros reforços que venham qualificar esse elenco que vem dando uma resposta muito positiva. Quando eu digo isso, posso dizer com tranquilidade, porque eu estou muito feliz com tudo que os jogadores que estão aqui têm apresentado, com a evolução, com o desenvolvimento, com a entrega, com a assimilação do trabalho, mas é claro que a gente sabe que daqui para frente os desafios vão ser cada vez maiores e a gente precisa estar pronto para fazer frente a eles. Você concorda com as palavras do Barbieri? Você acha necessário o Vasco ir até o mercado contratar? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. A gente espera que o quanto antes reforços cheguem, mas temos uma certeza como o próprio Barbieri deixou bem claro. Janela fecha no dia 4 de abril, ou seja, temos um mês ainda de novidades acontecendo, reforços chegando, e o Vasco com toda certeza vai anunciar mais jogadores em breve. Deixe aí, qual posição você acha mais carente? Ataque? Defesa? Meio? Coloque aí nos comentários a sua opinião. A gente vai ficar por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo aí dessa quinta-feira, e amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui de volta contando com o seu retorno. Vem aqui, 7 horas em ponto, que vai estar um vídeo em estreia para você, tranquilo? Vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela inscrição que eu tenho certeza que você deixou aí, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações, Vasca e Inaz. É porque é o meu pastor, é o único amor, a letra é o meu pastor, a letra é o meu pastor.